Houve ideia pra jantar, olhos no ar e tudo arrimou Ela trazia o cabelo até já, com o ar apaixonado e meteu o calor Deveu-se um copo de mim, eu fiz um carinho, ela mostrou um sorriso E eu vi no seu olhar, o brilho do ar, não é paraíso Mas foi-lhe o escurinho que eu te roubei, aquele beijinho que eu adorei Os dois agressados nos que deseram, dois apaixonados nos curou no cinema Os dois mesmos dias em princípio é grande, quando nos largares era de manhã Os dias são loucos que eu estei tanto, não sei se o que era a cor O que eu estou indo, não sei se o que era a cor Mas é isso que está indo, não sei se o que era a cor